Edimburgo, a capital da Escócia, é uma cidade fascinante que combina história, cultura e beleza natural. A cidade também é conhecida por seus monumentos históricos, arquitetura medieval, ruas de paralelepípedos e seu cenário vibrante. Entre os principais pontos turísticos de Edimburgo estão o Castelo de Edimburgo, o Palácio de Holyrood House. Com colinas majestosas e um castelo imponente, a cidade oferece vistas deslumbrantes e uma atmosfera única. A cidade é rica em história e cultura, com monumentos históricos, arquitetura medieval e ruas de paralelepípedos. Museus, galerias de arte e teatros estão por toda parte, destacando a vibrante cena cultural de Edimburgo. Entre os principais pontos turísticos estão o Castelo de Edimburgo, o Palácio de Holyrood House, a Royal Mile e o Parlamento Escocês. A cidade também possui muitas curiosidades interessantes, como o fato de ser a cidade natal de alguns dos personagens mais famosos da literatura, como Sherlock Holmes e Harry Potter. Não perca o Museu Nacional da Escócia e a Calton Hill para vistas panorâmicas. Uma das histórias mais comoventes de Edimburgo é a de Greyfriars Bobby, um cãozinho que permaneceu fiel ao túmulo de seu dono por 14 anos. A estátua de Bobby, localizada na ponte George IV, é uma das atrações mais fotografadas da cidade. A história começa com John Grey, que atuava como vigilante noturno para a Polícia Civil de Edimburgo, e adotou um cachorro chamado Sky Terrier, chamado Bobby. Os dois eram inseparáveis por cerca de dois anos que, infelizmente, Grey morreu de tuberculose em 15 de fevereiro de 1858. Bobby ficou ao lado do túmulo de seu amado dono, no cemitério Greyfriars Kirkyard, por 14 anos, recebendo comida e água do jardineiro do cemitério. Edimburgo é uma cidade que encanta com sua história, cultura e beleza. Se você está planejando uma visita, não deixe de explorar seus pontos turísticos e conhecer a história de Greyfriars Bobby. Obrigado pela visita. Se gostar de mais novidades sobre os países, curta, compartilhe e me siga no meu canal no YouTube. Um abraço a todos e até a próxima viagem.